Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim. Hoje eu vou fazer a abertura de pacote pra vocês, pedir reposição lá pra loja. Na realidade algumas coisas são reposições, cadê a tesoura? Algumas coisas são reposições, outras coisas são novidade pra loja. Já me preparando aí pro dia das mães, dia das mães tá chegando e a gente não pode perder tempo, já tem que estocar aí. Estocar não, né? Mas trazer novidade aí pros nossos clientes. Mesmo que você não tá conseguindo viajar, tem uma forma super rápida, prática e segura pra você adquirir a mercadoria, que é pelo aplicativo Gira. É pelo Gira que eu trago reposição pra loja toda semana, reposições, novidades, lançamentos, pra minha loja não ficar de fora aí e eu conseguir ficar antenada das novidades. E principalmente os meus clientes, né? Então ó, vou abrir aqui, veio tudo embaladinho. Eu fiz essa compra no aplicativo Gira, eu já indiquei várias vezes pra vocês. Mas não custa indicar de novo, né? E nesse vídeo eu vou falar pra vocês valores que eu paguei em cada peça, vou falar também as lojas e no final do vídeo eu falo o valor total do pacote, tá? Então se vocês quiserem conferir esse vídeo, vem comigo! Gente, enquanto eu vou abrindo aqui, e eu vou falar pra quem não conhece, tá? O aplicativo Gira é um aplicativo que você compra no braço sem sair de casa, sem precisar sair de casa, tá? São muitas lojas que ficam localizadas lá no braço e está dentro do aplicativo. Então lá dentro do aplicativo vocês conseguem comprar em várias lojas e pagar somente um frete e receber tudo de uma vez aí. Então acaba compensando demais. É por isso que eu sempre vou pro aplicativo Gira, porque lá eu pago uma vez só, um frete só, e recebo tudo de uma vez aqui na minha casa. O final destaque agora é Gira, aí aqui vem o agradecimento, ó, o número do meu pedido, tudo certinho. Então vem tudo separadinho de cada fornecedor, e com isso eu consigo mostrar pra vocês o que foi de cada fornecedor. Gente, ó, então eu abri, vem tudo separadinho, ó, esse daqui é de um fornecedor, ó. Eu comprei de três fornecedores dentro do aplicativo, tá? Ó, esse daqui é de outro fornecedor, e esse daqui é de outro fornecedor. Vou falar pra vocês a data que eu fiz esse pedido, e eu vou falar também o dia que eu recebi esse pedido, pra vocês terem uma noção, tá? Lembrando, gente, que eles enviam por correio e também por excursão, tá? Eu recebi por excursão, então por isso acaba sendo um pouquinho mais rápido. Esse pedido dia 10 do 4, e eu recebi ele no dia 15, tá? Dia 15 do 4. Então dia 10 do 4 eu fiz, no dia 15 do 4, em mãos, lembrando que foi por excursão, tá? Às vezes por correios aí tem um prazo a mais, mas é por conta do correio mesmo que tem um prazo, tá, gente? Paca é um pouquinho demorado, CDX é um pouquinho mais rápido, então quando você for comprar, se você quiser com antecedência, quiser algo mais rápido, você fique atento à forma de envio que você vai escolher, tá? Então eu vou abrir esse daqui, que são pedras lá pra Arara de R$29,90. Esse daqui é reposição, eu já pedi pra loja e foi sucesso, esgotou tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Deixa eu ver que loja é essa. Pra eu falar pra vocês, esse daqui é da Pink Girl, tá, gente? Esse daqui são cropped no valor de R$15,00. Eu tô aqui no aplicativo pra olhar pra vocês, tá? Os valores que eu paguei. Então a loja é Pink Girl e foi R$15,00. Então eu peguei várias cores, ó, é croppedzinho de tricô mesmo, super basiquinho, mas que na loja vende muito, ó. Então eu peguei no rosê, as cores, deixa eu ver se eu escolhi, sim, escolhi as cores, tá? Ó, nesse uva, ele fica uma graça. Ah, é inclusive um modelo que eu tô usando, gente, ó. Esse modelinho que eu tô usando aqui. Eu amo ele e na loja vende muito. No azul. Então ele foi R$15,00, eu consigo colocar lá na minha Arara de Chão ativo da loja, que é R$29,90. Ó, no laranja, no branco, nas cores neutras que não podem faltar, no preto. Essa vez eu comprei bem mais, gente, bem mais mesmo. Esse outro modelinho também foi R$15,00, tá? Ó, também escolhi as cores. Ele é assim, deixa eu pegar uma cor mais clara pra mostrar pra vocês, ó. Ele é um croppedzinho também. Aí ele tem esse detalhe aqui na lateral. É bom que começou a esfriar aqui na minha cidade, então esses cropped vai sair que nem água. Já vou até pedir reposição pra outra semana, porque a vida que vai que nem água, gente. Ó, veio então no roxo, nesse modelinho, ó, no preto, no off, ó, esse aqui é um off, tá? Não é um branco, é um off. Nesse verde água e no rosa bebê. Veio as cores certinhas da maneira que eu pedi, tá? Então esse foi um, dois, três, quatro, cinco desse. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô conferindo junto com vocês. Devei cinco desse e esse aqui foi um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis desse, tá? Então essa loja é a Pink Girl e veio certinho. Então foram essas peças. Agora vamos pro próximo pacote que é da Linda Biju Story, tá? Então esse é da Linda Biju Story. Eu peguei os lançamentos que tiveram lá e tava num preço muito bom. Inclusive se vocês estão atrás dos cropped de zebra, tá? E uma indicação pra vocês. Vocês vão encontrar lá na Linda Biju Story e tá com preço muito bom, tá? Vinte e cinco e noventa e nove, gente. Tá muito barato. Muito barato mesmo, ó. Então vamos lá, ó. Primeiro modelinho aí. Ó, é um cropped modal retinho. Esse daqui foi dezenove reais. Nesse verde bandeira. Olha que lindo, gente. Tem outras cores também. E o cropped zebra, gente. Esse daqui tá num valor muito bom no aplicativo. Tá vinte e cinco e noventa e nove. Só que não tem como escolher as cores, tá? As cores vêm conforme a disponibilidade. Então veio nesse preto, piscado. Ó. Qualidade muito boa. Bem grossinho. Fiz uma compra desses cropped, gente, em outra loja. E ela é tamanho único. Só que ela é bem menorzinha do que essa, tá? Esse daqui é um tamanho bem grande, tá? Então se vocês estão precisando de cropped desse modelo zebra maior, entra na Linda Biju Story dentro do aplicativo, ó. Ele é bem maior. E ele estica também, tá, gente? Mas ele veste bem mais. Olha que linda essa cor. Amei. Então veio duas cores repetidas, tá? Então veio duas dessa e uma preta. Esse daqui foi vinte e cinco e noventa e nove. As cores conformem a disponibilidade. Agora vamos pra última loja, que é a Jazz Story Atacado. É... Algumas coisas foram reposição aqui pra loja. Que esgotou. Que eu comprei nessa loja e esgotou. Aí eu aproveitei pra pedir reposição. Ó, gente. A Sibeli fez um pediozinho com esse cropped aqui, ó. E foi sucesso. Esgotou todos na loja. E aí teve cliente que quis reposição. Então eu pedi reposição de dois pretos. Deixa eu ver se é isso. Sim. Só que ele estava por vinte reais no aplicativo, gente. Aí subiu. A loja subiu, né? E agora foi pra vinte e cinco reais. É... Então só vou entregar a encomenda dessas duas clientes que estavam pedindo. Então, ó. Pedi dois pretos. Tá no valor de vinte e cinco reais no aplicativo. Gente, o material é super grosso, gente. Mega reforçado. Aí ele tem um nozinho aqui na frente, ó. Ele faz um nozinho e a renda embaixo fica aparecendo. Maravilhoso. A Sibeli fez um vídeo lá no Instagram da loja e foi sucesso. Esgotou todas. Essa daqui, gente, tá sendo super sucesso também. Ainda não tinha vindo pra loja. Já quero pegar pra mim. Ó, veio na zebra. Ó. E tem pluma na manguinha. Essa daqui foi trinta reais, gente. Trinta reais. O tamanho dela tá maravilhoso. Ó. E tem pluma na pronta. Achei babado. Aí veio ela na zebra e veio na preta também, que não pode faltar. As cores eu escolhi, tá? Essa loja dá pra escolher as cores. Então, ó. Na preta e na zebra. Gente, o tamanho dela tá super bom, tá? Veste até um quarenta e quatro tranquilamente. Maravilhosa. Foi trinta reais, como eu falei pra vocês. Aí tem essa outra aqui. Essa daqui também deu pra escolher a cor. Ó. É uma blusinha. Ela tem a amarração aqui atrás. Eu escolhi na cor branca, mas tem outras cores também. E ela tem manga longa. Agora, pro outono e inverno. Inclusive, vai ter uma festa do branco aqui, gente, na minha cidade. E o pessoal tá tudo atrás de roupa branca. Então, chegou numa hora certa. O nome dessa loja, gente, é a Jazz Story Atacado Brás. Eu sempre peço nessa loja, gente. Sempre, sempre, sempre. Todos os pedidos eu peço nessa loja. Eles têm uma peça mais linda do que a outra. Essa daqui é uma saia Animal Print. Três Marias. Quarenta e cinco reais foi, ó. Ela é na oncinha. É uma oncinha diferente. O tecido não é tão grossão. É um tecido mais fininho. Mas não é transparente, tá? Olha a oncinha dela. Cheio de babaca. Ai, com essa blusa preta de pluma vai ficar a coisa mais linda. Já vou falar pra Cibeli fazer um look. Essa daqui é um tamanho M. E eu escolhi a onça, tá? Tem lisa e onça. Aí eu escolhi a oncinha. Mas tem lisa também. E as duas últimas peças. Deixa eu ver se é isso. É. Ai, gente, essa blusa é linda. Linda, linda, linda. Eu pedi duas dela porque eu me apaixonei nela. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, eu acho que eu vou ter que ficar com ela pra mim. Porque eu não tô me aguentando. Olha isso, gente. Que perfeição. Ela tem esse decote aqui no meio. Ela é de golinha. Ó. Manga longa. Ai, que perfeição. E atrás ela tem um abertinho. Ai, gente, que perfeita. Tá super legal ter esse modelo de blusa. Eu peguei ela na oncinha e peguei ela no roxo. Gente, R$25. Ai, gente, eu me arrependi. Eu devia ter pego mais dela. Ai, tá muito linda. Olha o roxo. Que coisa linda. Olha isso, gente. Sem condições. Não dá. Olha esse decote na frente. E ela é manguinha princesa, tá? Atrás ela tem esse aberto aqui. Amarração embaixo. Gente, linda. Aqui atrás tem um botãozinho pra fechar a golinha. Gente, maravilhosa. Nossa, essa de onça tá perfeita. Gente, R$25. O material é super grosso. É bem estilo boutique, sabe? É uma viscose, mas é uma viscose bem encorpada, gente. Lindo, lindo demais. Olha isso. Perfeito. Então, gente, o valor total do meu pedido deu R$492,87. Eu paguei via Pix, tá? Mas vocês conseguem pagar no cartão de crédito, Pix, transferência, diversas formas de pagamento. Vocês conseguem receber via excursão, via correios. Se você não tem o aplicativo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou aproveitar esse vídeo pra indicar cinco fornecedores pra vocês, que são os cinco fornecedores que eu sempre compro dentro do aplicativo, tá? Eu indiquei lá no meu Instagram, mas eu sei que muita gente que me acompanha aqui não tem Instagram, então não conseguiu ver, tá? Então, a primeira loja é uma que já apareceu aqui, que eu sempre compro, que é a linda Biju Story. A segunda loja é a Jazz Stories Atacado Brás, que eu também sempre compro, inclusive tá nesse vídeo. A Pink Girl, que também é outra loja que eu sempre compro, inclusive tá nesse vídeo. Dallas T-Shirt, que é uma das lojas que eu amo de T-Shirt. Eu sempre compro, só essa vez que não veio, mas sempre vem todos os pedidos. E a última indicação é o Outlet Valmodus, que eu também sempre compro, sempre aparece aqui nas aberturas de pacote, tá? Então, se vocês quiserem, gente, nos próximos vídeos, eu sempre vou trazer pra vocês indicação de pelo menos cinco fornecedores aí, quando eu for fazer a abertura de pacote Gira. Então, todos esses fornecedores vocês vão encontrar lá dentro do aplicativo Gira, tá? Então, não perca tempo, corre pro AVP, faça sua compra e receba aí no conforto da sua casa, sem precisar ir pro Brás, ficar cansada e você vai ter todas as novidades e lançamentos aí em primeira mão, como eu tenho. Gente, não tô podendo ir ao Brás ainda, a Liz acabou de nascer ainda, as viagens ainda vai ser um pouco... Graças a Deus eu tenho o aplicativo Gira aí pra me salvar e vai te salvar também, eu tenho certeza, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo e até a próxima. Tchau!